Parei e pensei quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a gaza que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já despecei a gaza que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já despecei a gaza que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja 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 Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja